E aí, você também já parou pra se perguntar por que existem dois transformadores no jogo e o transformador grande fornece uma energia que um cabo de 2K não suporta? Hoje você vai entender por que. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos transformadores. Bom, já faz algum tempo já e ultimamente nas últimas semanas a discussão dos transformadores ficou um pouco mais acalorada lá no nosso grupo do WhatsApp, então eu resolvi ir um pouco mais a fundo na história dos transformadores e explicar por que tem dois e qual que é a função de cada um. Primeiramente, vamos aos conceitos básicos aqui do transformador. O jogo, ele fornece várias informações pra gente que às vezes a gente deixa passar, não presta atenção, às vezes por já ter muito tempo de jogo, você simplesmente releva esse tipo de informação. Porém, se a gente entrar aqui na aba do painel de energia aqui, a gente observa que tem aqui algumas informações aqui, tá? Quais são essas informações? Nós temos aqui a informação de que todo sinal verde é um gerador e de que todo sinal branco é um consumidor, tá? Esses outros sinais aqui, eles são referentes a consumo, tá? Consumo de energia. Então, isso aqui, esse tipo de sinal aqui, ele não tem nada a ver com geração de energia. Então, como é que funciona o transformador? Ele funciona da seguinte maneira, tá? Ele funciona como consumidor na entrada e funciona como gerador na saída. Não, Marcelo, como assim? Bem simples. Se eu cortar esse cabo aqui, nessa posição, automaticamente ele vira um gerador de energia. Tá vendo? Ele passa a ser verde. Quais são os outros equipamentos que possuem essa função verde? Geradores de energia e baterias, tá? São os únicos que têm essa função. Quando que a bateria, ela fica branco? O sinal aqui, quando ela tá recebendo carga, tá? Então, ela tá consumindo a carga que o gerador tá gerando. E, ao mesmo tempo, ela é um gerador também. Ela é um gerador e um consumidor. Só que o transformador, ele só é consumidor na entrada e ele só é gerador na saída. Então, ele vai consumir todos esses joules aqui até zerar, tá? E vai manter essa lâmpada acesa, enquanto ele tiver a carga dele ali, tá? Tanto esse de baixo quanto esse de cima, né? Então, Marcelo, mas por que que tem o gerador de 1K e o gerador de 4K no jogo? Por que que não tem um gerador de 2K? Bom, o gerador de 2K, no momento, ele é meio inútil no jogo, porque se você unir dois geradores pequenos, né? Deixa eu pegar aqui. Se eu não conectar o cabo da saída, se eu não conectar o cabo de consumidor, tá? Ele nunca vai drenar essa energia que tá nesse outro transformador aqui. Então, eu vou conectar o cabo. Automaticamente, aquela energia que tava aqui passou pro transformador da frente. Agora, eu vou conectar o cabo aqui de volta. Vai ser consumida a energia da bateria. Tá vendo? Mais energia da bateria. Agora, eu tenho energia armazenada aqui e tenho energia armazenada aqui, tá? Tá mostrando aqui que tem um excedente de energia. Por quê? Porque eu não tenho consumo, tá? Eu não tenho consumo aqui. Então, tá mostrando como excedente de energia. Se eu ligar uma lâmpada aqui na frente aqui, vai ficar estável, vai ficar branco. Olha lá. Ficou branco, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar o cabo aqui de trás. Olha lá. O de trás aqui passou a ser gerador. Esses dois aqui continuam sendo consumidores. Por quê? Porque ele tá consumindo a carga que tem nesse transformador e tá passando pra essa lâmpada aqui da frente. Então, se eu cortar o fio aqui, viu que um ainda continua sendo consumidor? Um ainda continua sendo consumidor. Porém, quando acabar o joules desse aqui, ele passa a ser gerador também. Então, os transformadores funcionam dessa forma. Mas qual é o problema nisso tudo? Tanto de baixo quanto de cima. Então, os dois são iguais. Mas qual é o problema nisso tudo? O problema é o que o gerador, ele encara a carga de consumo Ele encara a carga de consumo na parte de trás dele. E não seria correto. Qual que seria o correto? O correto seria Tudo que você gastasse aqui na frente Não influenciaria a parte de trás do transformador. Então, por exemplo, se eu consumir aqui 2K de energia aqui na frente O correto era não consumir aqui atrás Era esse cabo aqui atrás não mostrar esse consumo Porque aqui ele seria Ele mostra porque ele encara essa parte aqui dele como um consumidor Não como um gerador O gerador é aqui na frente E isso gera o problema do cabo quebrar na parte de trás Bom, e como eu ia dizendo Dois transformadores pequenos geram uma carga de 2K E isso torna irrelevante ter um gerador de 2K no jogo Porque seria unir dois geradores de 1K E você tem esse mesmo resultado Sei lá, só pra ter mais uma estrutura Não faria muito sentido mesmo Eu acho até melhor ter dois transformadores de 1K Que você pode fazer as coisas da maneira como você quiser E isso, até então Torna o transformador grande Inútil no jogo Inútil, porque você tem que ficar preocupado com a carga que você está gerando Quer ver? Eu vou fazer um exemplo simples aqui Eu vou pegar aqui, vou construir aqui Várias lâmpadas Cadê? Várias lâmpadas aqui Solares Uma, duas, três, quatro, cinco Isso aqui gera mais de 2K de consumo O que que está acontecendo aqui? Ah, agora a bateria está carregando Vocês repararam que Tem três lâmpadas que não estão assim Que às vezes dá uma piscadinha e tal Mas o cabo não quebra Tá vendo ali, ó A carga atual fica em 1920 Ela tenta passar de 2K Mas ela não permite O que que está acontecendo aqui Que não está permitindo isso de acontecer? São os dois transformadores pequenos Cada um está limitando A passagem, o consumo A geração, desculpa A geração, na frente a geração Cada um está limitando A geração de energia aqui na frente A 1K Então somando esses dois valores Dá 2K O que que eu consigo ligar no máximo aqui com 2K? Duas lâmpadas solar Cada uma consome Olha lá Cada uma consome 960 E o cabo, claro, vai mostrar como sobrecarga Tem mais coisas ligadas aqui no cabo Do que ele aguenta Tá vendo? E aí o que acontece com a parte de trás? A parte de trás fica vermelha Por quê? Porque aqui na frente ele vai fornecer O que ele é feito para fornecer 2K Mas a parte de trás, o consumo Ele consome mais Porque às vezes dá esse saltinho acima de 2K E ele fica vermelho Não vai dar dano aqui no cabo Porque os transformadores estão limitando Essa tensão aqui Essa potência, desculpa Os geradores estão limitando essa potência aqui na frente Então é por isso É por esse motivo Que eu uso sempre dois transformadores pequenos E eu nunca utilizo o transformador grande Olha o que acontece Se eu fizer isso aqui agora Se eu trocar Isso aqui Por um transformador grande Vamos lá Só aguardar agora Deixa eu colocar aqui Prioridade 9 E a galera vai vir correr aqui Olha aí o que está acontecendo Olha o dano acontecendo agora Tá vendo? Agora tem uma carga total de 4.000 Tá vendo? Tá chegando até o limite Que o transformador aguenta O cabo vai quebrar Olha lá O cabo vai quebrar A não ser que alguém venha consertar Então é por esse motivo Que eu não uso o gerador grande Nesse tipo de sistema Tá? Ah, já quebrou o cabo aqui Tá vendo? Não tem jeito Vai quebrar Esse tipo de setup aqui vai quebrar Então é por isso Que eu não saio dos geradores Meu Um transformador grande Para levar para qualquer lugar Quando você pode usar O transformador grande? Quando você tem certeza Que a carga é menor que 2K Então eu vou remover isso aqui Agora eu tenho uma carga de 1920 E não vai acontecer nada com os cabos Porém eu tenho que ficar de olho Eu tenho que ficar somando A potência de cada equipamento Para saber se vai passar de 2K ou não Tá? O transformador pequeno Dois transformadores pequenos Eles ainda tem a vantagem maior ainda De que se você, por exemplo Tiver um sistema Que nem eu tenho lá no espaço Eu tenho vários sistemas ligados Em dois transformadores pequenos Na minha base tubular Tenho praticamente todas as minhas portas Todos os meus pórticos Tá tudo ligado em dois transformadores A carga potencial daquele cabo Tá em mais ou menos 17, 18 mil watts A carga potencial dele Só que ele sempre é limitado a 2K Como os foguetes nunca ficam indo e voltando Ao mesmo tempo O tempo todo Entendeu? Então qual é o consumo máximo que eu tenho ali? 1.200 de um pulso do pórtico E mais 240 das duas portas abrindo e fechando É o máximo de carga que eu vou ter ali Entre em torno de 1.500 a 1.800 watts É o máximo de carga que eu vou ter E se tiver indo e voltando dois foguetes O que vai acontecer? Normal Porque o pórtico Ele só tem um pulso de 1.200 watts Ele vai e ele abre Esses 1.200 watts ele gasta E depois ele fecha e gasta mais 1.200 watts Pronto Depois ele não gasta mais energia O pórtico Isso Dois transformadores permitam que eu ligue todo o meu sistema Lá Com um cabo só Um cabo condutivo só Se eu fizer isso ligando num transformador grande Quando dois pórticos puxarem Porem puxado ao mesmo tempo Ou mais de quatro portas lá em cima Abrirem e fecharem ao mesmo tempo Vai quebrar o cabo Então é por esse motivo Que dois transformadores pequenos Vão ser sempre muito melhor que um transformador grande Ok Marcelo Mas pra que serve o transformador grande então Nessa porcaria desse jogo Bom Primeiro vamos ao nosso conceito básico aí De gerador de energia Como é que praticamente 100% dos jogadores de Oxygen Not Included Fazem a sua geração de energia Faz lá a sua estação de energia Sendo ela uma estação de energia Como sala ou não Não importa Tem lá seus geradores num determinado ponto Esses geradores estão ligados Geralmente a uma bateria inteligente Que ela controla o pulso dos transformadores Dos geradores Tudo isso é conectado por segurança Com cabos de alta tensão Cabos de alta tensão Que são conectados a transformadores Eu como eu falei Eu sempre uso transformadores pequenos Eu sempre uso dessa maneira aqui Vários transformadores de 1K Fazendo linhas de 2K Fazendo linhas de 2K Eu sempre faço dessa maneira Eu sempre faço linhas de 2K Que aí eu posso utilizar em qualquer lugar Tá E é assim que a maioria dos jogadores fazem Mas Marcelo E se eu quiser fazer a minha sala de transformadores De geradores Com um cabo condutivo Bom Vamos lá Eu tenho aqui um exemplo disso O que acontece se você utilizar o cabo condutivo Como eu mostrei lá em cima no exemplo das lâmpadas Se eu Aqui tá desligado Deixa eu ver Tá desativada a bateria aqui Beleza O que acontece se eu ligar isso aqui Vamos lá Eu liguei aqui Um resfriador aquático E uma bomba Isso tá gerando Nessa linha aqui Isso tá gerando Nessa linha aqui Uma carga de 1440 É... Watts, né De potência E uma carga potencial De 1440 Certo? Tá A carga potencial não é afetada Na... Atrás dos geradores Tá Onde eles são consumidores A carga potencial não é afetada Beleza? Mas aí Funciona? Sim, funciona Só que eu tenho uma baita De uma estrutura dessa daqui montada Né? Uma estrutura gigante dessa aqui Com uma decoração ótima Olha aí, ó Uma decoração ótima Porque não tem os cabos potentes, né? O único debuff que eu tô tomando aqui É o gerador O tubo de gás E o cabo automatizado São os únicos debuff que eu tô tomando aqui Que não é quase nada, né? Não é quase nada E... Mas funciona Se você fizer dessa maneira, funciona Qual que é o problema aqui? O problema é que Se você ligar Mais uma coisa nesse sistema aqui O que que vai acontecer? Olha só A parte de trás do gerador A parte da frente Onde ele é gerador Os transformadores Onde eles são geradores Tá normal A carga tá normal Por quê? Porque ele tá fornecendo 2K O problema é que O problema é que atrás agora O consumo ficou em 2.890 E aí o que que vai acontecer? O cabo vai começar a quebrar Não tem jeito O cabo vai quebrar Não tem o que fazer Né? E como resolver isso? É aí que entra o macete E por que que eu fiz esse vídeo Pra explicar qual que é a função Do transformador grande O transformador grande Ele tem que ser usado Como um backup de bateria Pra você isolar sistemas Então se eu desconectar Esse cabo aqui Esses dois cabos aqui Vamos lá Vamos desconectar aqui Aí vai tudo desligar lá E eu Fizer agora Aqui embaixo Aqui um sistema Onde eu coloco Mais dois Mais duas linhas de 2K E eu ligo isso aqui A saída dos transformadores aqui Nesses transformadores de baixo E agora Eu dou uma linha de 2K Pra cada um deles Por que que desligou tudo aqui? Porque essa bateria aqui Eu tenho que desativar Porque a bateria agora Ela tá do lado de fora Uma automação Qual que é a função Do transformador grande aqui? Lembra que O transformador grande Ele é utilizado Como um consumidor Na entrada E um gerador Na saída? É exatamente O que eu tô fazendo aqui agora Eu tô consumindo A carga da bateria principal Com os transformadores Então cada um aqui Tá puxando 4K De uma vez Cada um tá consumindo 4K E cada um tá gerando 4K Na saída Isso faz com que Essa bateria aqui Que tem 20K Com 5 transformadores Desse aqui A gente consegue Carregar ela em um segundo E descarregar ela em um segundo Então se eu tivesse 5 desses aqui Essa bateria zerava Em um segundo E essa aqui Carregaria em um segundo Também de volta Se tivesse o consumo Para isso Qual que é o diferencial aqui? O diferencial é essa automação Extremamente básica O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando Aquela mesma entrada Que leva lá para os geradores Tô ligando aqui Nesse interrompedor De sinal elétrico E tem uma porta não Que tá ligada Num outro interrompedor Que tá depois da bateria Olha lá O que que tá acontecendo Quando a bateria Enche Aqui Esse sinal aqui Fica verde E esse sinal Fica vermelho Olha como é que fica a automação Esse fica verde E esse fica vermelho Eles ficam invertendo Ficam invertendo o pulso Então essa bateria Fica sempre carregando Porque eu coloquei ela Com o limite Alto O limite baixo dela Tá alto Tá 70% Pra quê? Pra ela ficar sempre carregando Se eu quiser aumentar Isso aqui mais Eu posso Aí eu vou aumentar Ali a frequência Até 90% Se eu ligar aqui No máximo Vai ficar sempre carregando O tempo inteiro Eu vou passar Do excedente da bateria Não Não vou passar Eu vou manter Essa bateria aqui Sempre carregada Se eu deixar aqui Os 2 a 90% E o consumo Vai depender Do que tiver aqui na frente Então se eu quiser Extrapolar esse sistema Aqui E fazer isso aqui Perfeito Olha lá O que que tá acontecendo aqui A minha carga agora De consumo Ela ficou maior Do que o que eu tô gerando De carga Tá Por quê? Porque tem pouco Transformador grande Se eu aumentar a quantidade De transformador grandes Aqui Até o consumo Então Aí como é que eu resolveria Esse problema aqui Pra uma linha desse tamanho Colocando mais transformadores grandes Ah Marcelo Mas o transformador Se eu ficar colocando um monte Ele gera calor E qual é o problema? O calor é ótimo no jogo O calor gera energia E tudo mais O calor é muito bom Tá bom Marcelo Entendi Mas aonde você tá querendo chegar? Por que que você tá mostrando isso? Por que que o transformador grande Se tornou uma opção interessante agora? Bom Primeiramente Porque na linha que você tá gerando energia No caso essa linha aqui Enquanto ela tá gerando energia Ela se torna nula em termos de potência Então pra gerar energia Você pode gerar um milhão de watts Em um cabo de 1K Que ele não vai quebrar Então Enquanto o cabo tiver com a função De gerador Fornecendo energia Pra baterias Ou pra transformadores Ele não quebra Pode ser um milhão de watts Ele não quebra Então com essa informação Em mãos E tudo isso que eu mostrei Pra vocês até agora Eu tô querendo chegar nisso aqui Que é O banco de transformadores Tá? Aqui é um exemplo Extremamente exacerbado De um banco de transformadores Mas é pra vocês verem Como funciona Bem Como funciona bem Muito simples de montar Tá? E desperdício zero E você ainda pode Colocar eles dentro do vapor Com uma turbina em cima Tá? Eu postrei um exemplo gigantesco aqui Pra vocês terem uma ideia Do que uma turbina Sozinha consegue fazer Tá? Aqui eu tenho São Pera aí Deixa eu ver se eu lembro aqui Aqui são 235 transformadores grandes Eu tenho aqui Eu tenho 235 transformadores grandes É muita coisa É muita coisa mesmo Tá? É Isso daí Se eu Multiplicar por 4 mil Né? Que é o O número de joules Que cada um armazena Vai dar 940 mil joules Vai dar Em um pulso Em um pulso 940 mil joules Se eu fizer isso E jogar tudo isso aqui Em cima de uma bateria Dessa daqui Sem chance Vai Vai estourar a bateria Né? Não tem como ela aguentar Uma carga nessa 940 mil watts E se eu pôr mais bateria Não adianta nada Né? Não faz sentido Colocar mais bateria Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá a minha situação De desperdício de energia Aqui ó Desperdício de energia Ó Turbina vapor Tá desperdiçando 124 Quilojoules Né? Super produção do gerador de hidrogênio Tá desperdiçando 115 joules E a bateria inteligente É que eu tenho outras espalhadas Por aí Né? Mas no caso aqui Tá Cada uma é 400 joules Né? Mas o que que você pode fazer Pra manter um sistema Desse aqui Um cabo de 50k Esse cabo aqui Que suporta 50k Pra você Usar a capacidade dele Máxima Com esse transformador Grande São 13 transformadores Na verdade São 12 e meio Né? São 12 transformadores E meio Desse aqui Então você põe 13 Que dá tudo certo Se você colocar Um transformador É... Um cabo desse aqui Em 12 transformadores Num sisteminha Desse aqui Fechado Essa turbina aqui Ela tá conseguindo Deletar Calor de 235 Imagina 12 Né? Então é muito tranquilo O calor gerado Disse aqui É ínfimo É... É irrelevante O calor Que os transformadores Geram Tá? E com isso aqui Você tem um banco De transformador Gigantesco Com zero De desperdício Tá? Zero Zero Aqui não tá desperdiçando Nada de energia Porque transformador Não desperdiça Energia A única maneira De você desperdiçar Energia de transformador É assim ó Vou mostrar pra vocês Agora Ó Vou pegar só esses daqui Só pra vocês terem ideia E vou colocar aqui Uma... Um temporizador Aqui E vou fazer isso aqui Nele ó Vou desligar E ligar Olha o que aconteceu Com o meu relatório Agora de energia desperdiçada Olha quem apareceu Ali ó Transformador Grande de energia 630 joules Vou Desativar E ativar de novo Desativei Ativei de novo Olha lá Subiu pra 732 O que que tá acontecendo aqui? A automação Quando ela desliga o transformador Ela deixa ele na característica de Deixa eu marcar aqui Ela deixa ele na característica de Tá vendo ó De gerador Mas só que aí ele vai descarregando Tá vendo? Ele vai descarregando aos poucos Esses poucos joules que estão sendo descarregados Eles estão indo parar no meu relatório agora de desperdício Olha lá Relatório de desperdício de energia Olha lá 795 joules E vai aumentando conforme vai Eu vou criando pulsos aqui de Liga e desliga Então ele carrega e descarrega Carrega e descarrega Carrega e descarrega Tá? Se você automatizar os seus transformadores Você vai ter perda de energia Se você automatizar o cabo Você não perde nada Tá? Tenha isso em mente Então se você automatizar a entrada de energia Os transformadores eles continuam retendo É... A carga Tá? E não tem desperdício Se você colocar automação Você vai perder Você vai ter desperdício Tá? De energia É pouco Mas vai ter desperdício Então dá pra você montar um sisteminha fechadinho Bonitinho Com a quantidade correta Por exemplo 20k Pra esvaziar uma bateria E encher uma bateria de novo Ou seja 5 transformadores Né? Se você quiser trocar a bateria da frente Pra uma bateria jumbo Também pode Só que o desperdício dela é maior Né? Mas ela acumula 40k Tá? Espero que vocês tenham entendido Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Isso aqui é muito útil Em termos de desperdício de energia Tá? Quanto maior o sistema que você criar De transformadores grandes Maior pode ser sua demanda aqui na frente Tá? No caso aqui Vou colocar aqui na tela Pra vocês verem Olha o tanto de energia Que fica armazenada ainda Em todos os transformadores E eu tô com 4 Resfriador Eu tô com 5 mil Né? 5 mil Mais ou menos 5 mil É... Quase 6 mil watts Aqui de carga potencial Eu tô usando Desses transformadores Aqui ó 6 mil watts É uma base média 6 mil watts É uma base média Né? A base grande é acima de 10 mil 6 mil watts É uma base média Entendeu? Então com 5 transformadores Você consegue manter De boa Uma base média Então se você aumentar A quantidade de transformadores Você também aumenta A sua carga potencial Nos transformadores pequenos Na frente Tá? Que eles estão aqui na ponta Eles estão finalizando aqui O sistema E cada um sai com a sua linha De 2k Olha lá Cada um sai com a sua linha De 2k Nunca nenhum dos cabos Fica vermelho Nunca nenhum dos cabos Fica laranja A carga sempre Ou é excedente de energia Ou é estável Aí ó Perfeito Beleza? Então qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado A gente se vê No próximo tutorial Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti